Oi, quinto ano. Hoje, quinta-feira, a nossa aula de produção de texto. Nossa aula de produção de texto hoje é uma narração. É uma história contada. Vocês vão escutar um vídeo sobre a história de Mariazinha, com esse temor todo. E essa história conta sobre o coronavírus. O coronavírus, essa doença que pegou todo mundo de surpresa, afastou todo mundo da escola, o isolamento social e uma série de decorrências. Essa história é uma narração. A narração é o autor que escreveu a história e o narrador lê, contou para a gente essa história. Na narração, existe a presença dos personagens, a sequência de fatos, a localização dos fatos no tempo. Essa é uma narrativa. O que é um texto narrativo? Um texto narrativo é onde existe a presença dos personagens, existe a sequência de fatos. É exatamente essa história contada. É um gênero textual que existe nos contos, nas fábulas, nas lendas, na reportagem, nas notícias, nos relatos. Esse gênero textual. A história de Mariazinha é a doença misteriosa. A doença misteriosa. Vocês vão escutar, assistir o vídeo e responder as perguntas que a tia vai fazer. Certo? Beijo.